Para você ver o que a palavra da pessoa vale, e você vai, não vai, vai? Eu falei que eu ia, vai Débora, vai, calma, vai Débora, vai, eu queria ficar de frente para o sol, para cá. Então, a standard laser, ps2, mouse, comes with, equip, with lasers. Oh, s***. 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 Green means go. O que é isso? A CIDADE NO BRASIL Oi, oi, oi 4, 3, 2, 1 Come on No, that's not funny Are you okay? That's awful Oh no Oh no 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 Everyone I'm pressed Oh shit That went completely wrong Oh shit Oh 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 Really Yeah I This Old We Oh Thanks Got We Não, 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 não.